É preciso ter cuidado, mas pode sofrer É preciso saber viver A perna no caminho, você pode retirar Uma flor que tem espinhos, você pode se aranhar Se o meio ou o mal existe, você pode esconder É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Agora o solo, né? Muito bem, gente, muito bonito, que lindo Em homenagem ao nosso rei Roberto Carlos O nosso rei Michael Jackson também O nosso rei Peleiro O nosso rei Peleiro O Thiago também, que agora acabou do próximo posto de filasqueiro Estou feito o primeiro também, né? Estou feito o primeiro, Diego Gallagher Tira a mão do bolso Tira a mão do bolso, né? É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver